Olá, companheiros! Olá, estrelinhas! Tudo bem com você? Tudo bem? Tudo ok? Tudo ok? Espero que sim! Espero que com vocês esteja tudo tranquilo e favorável. Olha só, Rosélia Carvalho está trazendo mais um vídeo de receitinhas. É uma receita simples, mas que vocês vão gostar, vão super gostar e vão deixar o seu like. Vai ter uma chuva de likes aqui, ó. Assim seja, né? Olha só, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de uma receitinha bem básica. Uma receita de mousse. Uma receita de mousse de limão. Limão é algo que eu super gosto, gente. Temos aqui algumas receitinhas básicas aqui no canal Rosélia Carvalho. Então, você pode... Vou deixar o link dessas de algumas receitas que eu já fiz aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem acompanhar. Mas antes de adentrarmos no conteúdo deste vídeo, vamos só fazer o pedido de sempre pra vocês. Vocês já sabem, não sabem? Muito bem! É isso mesmo! Você que ainda não é inscrito aqui no canal Rosélia Carvalho, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. E você que já é inscrito está sempre me acompanhando. Meu muito, 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 muito obrigada! Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos pra receitinha? Vamos aprender como fazer um mousse de limão. Olha só, pessoal. Temos aqui todo o material que eu vou utilizar na preparação desse mousse de limão. Como vocês podem observar, temos aqui um ralador. Temos quatro limões grandes. Esses são enormes. E vou utilizar mais do que quatro limões, viu, pessoal? Temos um copo medidor, pra eu colocar a quantidade certa de suco de limão. Temos também liquidificador, claro, e duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada. Duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada. E uma colher, para que possamos mexer, pra ficar uma delícia esse mousse de limão. E eu tenho certeza que vocês vão amar essa receita. Essa receita básica, mas vai ficar uma delícia. Eu já parti aqui, dividi os limões. E vou utilizar muito mais do que quatro limões, porque a quantidade que eu quero é que possa ser para umas dez pessoas. Mais ou menos isso. Como vocês podem analisar pelas imagens, temos um limão, que eu deixei separado, pra que eu possa tirar a raspinha do limão. E também deixei aqui, ó, já coloquei no copo, a quantidade exata do suco de limão, que é 200 ml de suco de limão. Tem sementes ainda, eu vou retirar essas sementes. E vocês vão ver o passo a passo, pessoal. Eu posso usar uma peneirinha. Eu peguei esse copinho aqui, esse recipiente, que eu uso de várias vezes. Eu sempre gosto de usar essa peneirinha aqui. Aqui, retirei já as sementes do limão. Esse outro copo que eu usei para medir. E temos esse copo medidor, indicando a quantidade que eu quero, viu, gente? Mas vai depender muito de cada um de vocês, a quantidade que vocês vão querer, a quantidade de ml de suco de limão. Eu quero 200 ml de suco de limão. Então, eu vou colocar todos esses ingredientes aqui dentro do liquidificador. Primeiramente, eu adiciono os 200 ml de suco de limão. Posteriormente, também eu vou acrescentar o creme de leite, a primeira caixinha do creme de leite. Lembrando, pessoal, que cada caixinha dessa de creme de leite é 200 gramas cada, viu, pessoal? Então, recortei com a tesourinha, para poder colocar todo o ingrediente juntamente com o suco de limão. Temos agora as duas caixas de leite condensado. Lembrando, pessoal, que essas duas caixinhas de leite condensado, caixinhas 395 gramas de leite condensado, viu, pessoal? Vou retirar todo o conteúdo dessas caixinhas, para que possa sair um mousse muito, muito, muito gostoso, viu, pessoal? Vou acrescentar a outra caixinha também. E vou tirar todo o recipiente, na verdade, dessas caixinhas, para que não possa sobrar nada, viu, pessoal? Resta nada mesmo na caixinha. Coloco tudo. Vocês vão ver como vai ficar uma delícia, gente. Eu gosto muito, muito, muito de limão. E o mousse, então, hum, uma maravilha, pessoal. A última caixinha agora de creme de leite, que são duas caixinhas de creme de leite, duas caixinhas de leite condensado, para que possa ficar muito gostoso. E lembrando para vocês, pessoal, que a consistência vai depender muito da quantidade de ingredientes que você colocar, viu? Como vocês estão observando, coloquei duas caixinhas de cada e aumentei, né, dobrei a quantidade de ml de suco de limão, coloquei 200 ml. Se você quiser colocar somente dois limões, três limões e também quiser colocar uma caixinha de cada, à vontade. Só que, o quê? Fica, na verdade, para duas, quatro pessoas. Eu quero para oito ou dez pessoas. Então, eu quero uma quantidade bem maior. Muito bem, já coloquei todos os ingredientes aqui no liquidificador. Agora, eu vou bater, mas antes vou mostrar para vocês mais atentamente, de forma bem clara, a quantidade de gramas de cada um desses componentes aqui, no caso das caixinhas. Tanto de leite condensado, que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, são as duas caixinhas de 395 gramas, e temos as duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Então, vamos de música! Muito bem, vamos observar a consistência. Ele não ficou super hiper consistente, porque isso vai depender muito da quantidade de creme de leite, quantidade de ml de suco de limão, enfim. Mas, quando você levar à geladeira por duas ou três horas ou mais, ele vai ficar numa consistência mais grossinha, viu, pessoal? Lembrando que eu usei seis limões grandes e um de reserva para tirar as raspinhas da casca do limão para decorar a nossa receita, pessoal. Olha só, agora já está prontinho. Vou simplesmente pegar um recipiente e vou colocar todo esse conteúdo dentro do recipiente e levar à geladeira. Nossa, deve estar uma delícia mesmo, viu, pessoal? Olha só, gente, lembrando que o limão pode ser usado tanto como tempero em diversos pratos de carne, peixe, como também na preparação de sobremesas ou sucos ricos em vitamina C. Então, o limão tem uma grande importância em nossas vidas, não é mesmo, pessoal? Lembrando também que eu vou deixar na descrição desse vídeo a quantidade de ingredientes utilizados para fazer o mousse. Olha só, pessoal, deixei esse limão separado e o ralador para poder tirar as raspinhas da casca do limão para nós decorarmos o nosso mousse, não é, pessoal? Então, esse limão, ele é enorme, então, creio que vai dar, com certeza, as raspinhas o suficiente para poder decorar o mousse e depois levar à geladeira, pessoal. E depois é só degustar essa delícia aqui de receita, né? Olha só a quantidade de raspinhas da casca do limão, bem verdinha, gente. E os limões são enormes, tanto a quantidade para fazer o suco de limão, como também para colocar as raspinhas. E aí você pode decorar como você desejar, com raspinhas de limão e tudo mais. E aqui vai ficar muito bonitinho. Olha só como é que está ficando, pessoal. Vamos enfeitar um pouquinho o nosso prato, a nossa receita aqui, né, gente? E vocês estão observando que essa vasilha quase, quase, quase que não dava para suportar toda essa quantidade de mousse, viu, gente? Deu bastante, eu creio que umas 8 ou, na verdade, umas 10 pessoas possam comer, possam degustar essa maravilha. Olha só como está ficando. Muito bonito, gente. Nossa, dá vontade de provar de imediato. E assim, vocês podem observar outra coisa interessante também, pessoal, é a vasilha. Estão observando? Tem muita coisa aqui dentro. Então, muitas pessoas vão poder degustar, né? Tem muita coisa, tem bastante conteúdo para todo mundo aproveitar. Então, pessoal, vamos levar essa maravilha à geladeira? Então, vamos que vamos! Olha só, gente, que delícia, olha só. Aqui, pessoal, vocês podem deixar a quantidade de horas desejadas por cada um, viu? Eu vou deixar cerca de duas ou três horas, mas no outro dia fica melhor ainda, pessoal. Mas vamos ver. Muito bem! Olha só, gente, o resultado final. Como que ficou mousse com apenas três ingredientes, que é o mousse de limão. Aqui, meu esposo vai provar. Olha só a consistência, ficou uma consistência ótima, viu, pessoal? Ele vai provar agora. Nossa, que delícia, hein, pessoal? Então, gente, essa receita, espero que vocês tenham gostado de mais essa receita do mousse de limão. Se gostarem, podem deixar seu like. Você, quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Então, o mousse foi aprovado! Fiquem todos com Deus e que assim seja!